Quando o nosso torcedor nos incentiva, dificilmente a gente perde um jogo dentro da nossa casa. É a nossa casa, o nosso caldeirão. Esse ano, ainda mais, é a gente poder trazer o torcedor para mais perto da gente, fazer eles acreditarem também, e isso só vai acontecer com o nosso desempenho dentro de campo. Desdota o estágio, o que falta a diferença, mas a gente também está acostumado aqui, um gramado diferente, é dar o máximo. Libertadores é isso, você tem que se entregar de corpo e alma para poder chegar na hora dos jogos mais difíceis, e você sobressair nesses momentos. Quando essa torcida está nos empurrando, está cantando, nos incentivando, dificilmente uma equipe chega aqui dentro e nos vence. Acontece, mas eles vão ter que pagar um preço muito caro para que isso aconteça. Eu gosto muito de jogar aqui, eu acho que em dois anos e meio que eu estou aqui, acho que se eu perdi cinco jogos ainda na Arena foi muito. Nós ficamos no ano passado 14 jogos sem perder ainda na Arena. Acredito que vai ser um ano especial, como eu disse, e acredito que o nosso torcedor vai fazer ainda mais a diferença como fez no ano passado. Porque jogar Libertadores, o fator local, o fator casa, sempre é muito importante. E a gente aqui sente que tem uma força a mais, não só por nossa torcida. E essa é uma das nossas armas também, a gente sabe que aqui em casa é muito forte e que podemos derrotar qualquer time, porque já tem sido demonstrado isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí